Olá a todos e todas, eu sou Jaqueline Cunha, eu sou professora de educação profissional e mestre em tecnologias educacionais e hoje eu vim contar um pouquinho sobre um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui na cidade de Santa Maria Rio Grande do Sul que se chama Suricato Educação Colaborativa e que busca aproximar a comunidade das escolas públicas. Esse projeto foi colocado em prática durante o meu mestrado na UFSM e teve a orientação das professoras Carla Marques da Rocha e Juliane Bernardi. Antes de mais nada, eu preciso dizer que os suricatos são animais conhecidos por sua colaboração. Eles vivem em comunidades, são unidos e trabalham juntos para sobreviver. Por isso o projeto tem esse nome, porque a gente quer incentivar a união, a colaboração em prol de uma aprendizagem significativa. Se vocês pesquisarem sobre a vida dos suricatos, vocês vão entender isso que eu estou falando. Vão notar que eles têm uma forma peculiar de ensinar os seus filhotes e alguns valores desses animaizinhos e eles acabam fazendo muito sentido com o projeto que nós estamos desenvolvendo. Nós professores sabemos muito bem todos os desafios enfrentados pelas escolas públicas nos últimos anos e como eles foram acentuados com a pandemia. A gente tem consciência que esse projeto não é a solução para todos os problemas, mas também a gente sabe que é possível contribuir com a minimização de problemas educacionais através da participação da comunidade em geral. Então, com isso em mente, a gente criou uma rede colaborativa formada por profissionais e instituições da nossa cidade buscando atender demandas das escolas municipais e estaduais. No ano de 2022, a gente realizou atividades em três escolas e essas atividades envolveram 217 estudantes do ensino fundamental e também do ensino médio. As atividades foram direcionadas pelas necessidades das escolas e abrangeram áreas que faziam sentido para aquele contexto educacional. Então, os temas principais que foram trabalhados nessas experiências foram a saúde mental, que é um tema que está muito em alta e que as escolas estão necessitando muito de abordagem desse tema. E também o segundo tema foi a agricultura familiar. Os resultados que a gente coletou foram super positivos, tanto na visão dos estudantes, quanto na visão dos voluntários, da gestão escolar e também das pesquisadoras. Fazendo uma análise da experiência como um todo, a gente pode dizer que apesar dos obstáculos que foram enfrentados, como a pandemia e a comunicação lenta em algumas instituições, o projeto mesmo assim mostrou um potencial de crescimento muito grande. Durante o estudo, a gente percebeu que o projeto é altamente escalável, então ele pode ser replicado em diferentes contextos educacionais, formais e não formais também. Então, a gente recebeu vários feedbacks muito interessantes que eu vou colocar na próxima tela para vocês olharem. Tchau, 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 tchau. Então, devido a esses bons resultados, a gente acredita muito no potencial de crescimento desse projeto, abrangendo outras escolas, outros voluntários, outras temáticas e também a implementação de projetos semelhantes, com estratégias semelhantes, em outras cidades, em outros contextos. Então, nós acreditamos muito no potencial dessa aproximação entre comunidade e escolas através de uma rede colaborativa. Durante a execução do estudo, a gente também percebeu algumas oportunidades de melhoria, como a necessidade de ampliação da oferta de ferramentas e materiais de apoio para os voluntários e também para as escolas participantes. Isso facilitaria muito a comunicação entre as partes e o entendimento de como o projeto pode estar atuando nessas escolas. Então, em síntese, finalizando essa minha fala, para mim não me estender muito, eu acho que a gente pode dizer, então, que os resultados obtidos até o momento, eles foram muito promissores, porque a gente entende que existe um espaço bastante fértil para ampliar a atuação junto às escolas públicas com o apoio da sociedade. Caso vocês tenham achado interessante o projeto, queiram trocar uma ideia, vou deixar meus contatos no final desse vídeo. E também, caso queiram ler na íntegra o trabalho que foi desenvolvido, vocês podem acessar ele no site da Universidade Federal de Santa Maria. Pesquisando pelas palavras Suricato e Educação Colaborativa, vocês conseguem acessar o trabalho completo da minha dissertação de mestrado. Então, eu agradeço a todos que me assistiram e também agradeço a oportunidade de participar desse congresso tão relevante para o meio educacional. Até a próxima e fico à disposição para conversar mais sobre o projeto Suricato. Na próxima tela, então, o meu contato. Tchau, tchau! Tchau, tchau!